No tag de volta, gurizada, vamos parar mais um vídeo, um vídeozinho rápido aqui, pra falar sobre o clássico Grenal. Por que que eu tenho que falar sobre o clássico Grenal agora, na sexta-feira à noite? Gurizada, tem uma coisa que muitos não estão se preocupando, mas a gente precisa falar, tá? Só que antes de eu contar isso pra vocês, eu quero lembrar que o vídeo aqui é patrocinado pela OnexBet, parceirace do canal, que cara, tá te dando aí 100% de bônus no teu primeiro depósito. Então vai no primeiro link que tá aqui na descrição, na verdade no comentário, não na descrição, tá? No comentário fixado, vai lá e tu vai ter que usar o cupom NOTEGFUT1X pra te ganhar 100% de bônus. Vai lá e aposta, faz tua fézinha no Grenal, amanhã no sábado provavelmente eu vou fazer minha fézinha, né? Pra ficar tudo certo, eu vou mostrar aqui pra vocês e vamos que vamos apostar no Tricolor, porque a vitória vem. Gol do Soares é fato, né? Dá pra passar no gol do Del Pistoleiro, beleza? Gurizada, temos que falar uma coisa muito importante, tá? Leandro Voadem será o árbitro, o árbitro do jogo contra o Internacional. Tá, Lotteg, o que tem a ver? Ah, o que tem a ver? Cara, não é o que tem a ver. Leandro Voadem, muitos sabem como é o retrospecto dele, né? Apitando o clássico Grenal. O Grêmio venceu duas vezes, duas vezes. Desde 2006, o Voadem apitou 17 Grenais e dessas 17, o Grêmio venceu apenas duas vezes, cara. É um negócio bizarro, cara. E daí, ah, no tag, mas o Grêmio jogou mal, o Grêmio... Mano, não é só isso. Nesses jogos, tiveram erros e faltas cometidas, cometidas, né? Muito mais para o Grêmio, né? Do Grêmio, né? Falta cometida pelo Grêmio a favor do Inter. E aqui eu mostro o retrospecto pra vocês. Primeiro, olha ali, ó. Primeiramente, tá? Dos 17 clássicos, nove são vitórias do Internacional. Nove. Nove são vitórias do Internacional. Seis empates. E apenas duas vitórias do Grêmio, cara. Olha isso. 2016, 1x1 Grêmio. 2010, 1x0 Inter. 2010, 1x0 Inter. 2011, 3x2 Inter. 2011 de novo, 1x0 Inter. 2012, 2x2. 2012, 1x0 pro Grêmio. 2014, 1x1. 2014, 2x1 pro Inter. 2015, 2x1 pro Inter. 2017, 2x2. 2018, 2x0 pro Inter. 2019, 0x0. 2020, 2x0 pro Grêmio. 2021, 1x1. 2022, 1x0 pro Inter. 2022 de novo, 1x0 pro Inter. Cara, bizarro. Parece até choro, mas não é choro, cara. É que quando tem coisa, coisa muito, né? Muita coincidência, aí a gente tem que ficar de olho. Então vamos ficar aí atentos. Porque esse Grêmio, cara, se o Grêmio não for muito, muito, muito superior. E até mesmo, se for, temos que ficar de olho se não vai ser aí roubado, né? Roubado, né? Não gosto de ser roubado dentro do futebol, tá? Mas não vai ter nada prejudicial pro Grêmio. Vamos ver aí, pro Grêmio, pro Inter. A gente quer um jogo limpo. A gente quer que ambas as equipes façam o seu bom trabalho ali, que é jogar futebol, né? E aí o Voadem falou sobre o retrospecto nos Grenais, né? Ele falou o seguinte, ele disse que eu não me preocupo com a estatística, né? De resultado. A minha maior preocupação são os equívocos ou falhas. Sempre procurei me blindar e continuo fazendo isso. O árbitro de futebol é um ser humano. Às vezes me coloco na posição de um treinador ou jogador. Mas preciso dar o melhor que a minha posição exige. Garantiu o Voadem na entrevista pra Rádio Gaúcha. Comenta aí embaixo quanto vocês acham que será esse Grenal. E, obviamente, coloque a sua aposta lá na One X Bet. Primeiro link no comentário fixado. Faz seu depósito lá usando o cupom NOTEGFUT1X que tu vai ganhar aí 100% de bolos pra te conseguir brincar lá ainda mais. Tamo junto! Aquele abraço, gurizada! Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!